Ó Senhor, até quando clamarei por socorro e Tu não ouvirás? Se você der uma olhada nos personagens da Bíblia, descobrirá rapidamente algo. Muitos deles fizeram perguntas honestas a Deus. Por que me fazes ver a iniquidade? Veja o profeta Abacuque, por exemplo. Seu livro começa com uma série de perguntas. E por que olhas para o lado errado? Às vezes, em nosso mundo cristão, agimos como se fazer perguntas fosse algo errado. Mas a verdade é que todas nós as temos. Você faria o que Abacuque fez? Leve suas perguntas honestas diante de Deus. Ele não vai necessariamente responder a cada uma delas. Se você soubesse todas as respostas, não precisaria de Deus. Mas Ele se revelará a você de maneiras incríveis. Foi o que Ele fez por Abacuque. E é o que Ele pode fazer por você. Oferecendo uma perspectiva mais ampla e eterna. Que permite que você continue com fé. Sem saber todas as respostas. Você ouviu Buscando a Deus com a viva nossos corações.